Na quarta-feira, depois de conversas com o Egito, Israel aceitou uma proposta de cessar fogo com as facções armadas na faixa de Gaza. Mas o Hamas não deu uma resposta sobre o plano, então Israel retomou os ataques. O Estado judeu disse que aceitava o plano e o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, deu boas-vindas à iniciativa. No entanto, o Hamas rejeitou a proposta. Segundo o porta-voz do grupo, eles só vão aceitar um cessar fogo que inclua um acordo completo sobre o conflito. O movimento exige a suspensão dos bombardeios, o fim do embargo comercial e a libertação de prisioneiros. Israel suspende os ataques contra a faixa de Gaza por algumas horas, mas o Hamas continuou disparando foguetes. O Estado judeu já tinha avisado que iria retomar com a força caso a Palestina não aceitasse o acordo. Com a falta de um sinal positivo, o país retomou os ataques. Na quinta-feira, Israel e o Hamas entraram em um cessar fogo por cinco horas. A trégua foi aceita pelo Hamas no final da noite de ontem, depois que o exército israelense garantiu que ia interromper as operações militares. A população de Gaza aproveitou a janela humanitária e correu para o supermercado para reabastecer o estoque. Desde que o conflito começou, as ruas da região estavam desertas. A fila do banco também estava enorme. Dezenas de pessoas tentavam sacar algum dinheiro. O navio Costa Concórdia voltou a flutuar esta semana, dois anos e meio após naufragar na costa italiana. Esse é o penúltimo passo para que ele possa ser rebocado e desmontado. A carcaça da embarcação estava parada em uma plataforma temporária há um ano, depois de ter o casco desentortado. Pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 160 ficaram feridas em um acidente de metrô na Rússia na última terça-feira. Três vagões descarrilaram no leste de Moscou, capital do país. Dois funcionários do metrô foram presos na quarta-feira, acusados de negligência. Eles teriam usado um fio inadequado em um dos equipamentos durante a manutenção. O fio teria causado um superaquecimento e provocado o acidente. Mais de 10 pessoas morreram durante a passagem do tufão Ramassum pelas Filipinas. As rajadas de vento chegaram a 250 km por hora. O tufão chegou na terça-feira à noite e devastou pequenos vilarejos pesqueiros no leste do país. Várias regiões do país ficaram sem fornecimento de energia, deixando quase 5 milhões de filipinos no escuro. 370 mil pessoas tiveram que deixar as casas e buscaram abrigos em centros de proteção. Em Manila, capital do país, não ocorreram inundações, mas as autoridades decidiram fechar de forma preventiva escritórios e a bolsa de valores. Árvores foram derrubadas, casas ficaram destelhadas e ruas estiveram desertas. A temporada de tufões nas Filipinas, que vai até novembro, atrai entre 15 e 20 ciclones ao país todos os anos.